Abertura Que tu queres ? Olá, como eu não era o Noirinho souigente da natureza Obrigado e não Estou a falar assim porque engolir1 cenoura e uma citryla euguela Eu gostaria de saber se eu queria ajuda-me a atravessar a rua. Não quero ajuda não para atravessar a rua. Agora quero ajuda-me. O que então? Não, também não quero. Eu tenho calendários, livros, cadenas, tudo para vender. Não quero calendário. Deixa-me a tua pessoa. Eu vou me meter embora. Eu vou me meter embora. Oh, o que é que tu queres de outra vez? Ai, Jesus! Olá! Eu já sei esta história, já sei. O que é que tu queres? Conta-me lá. Eu tenho que ajudar as pessoas a ganhar uma ensina das 12 e 12. Olha, anda cá. Anda cá para te contar uma coisa. Eu ajudo-te a ganhar a ensina, se tu me levares à cascada que está a ficar na discoteca dos veintelos. É o que eu quero. 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 Estão bons? Vamos? Bora! Olha, eu voltei a ensina. Como bate aquele avião ao vivo? Quase a ver aquela bomba. Mas, Sr. Fredson, eu não tenho carta de avião. Oh, mas é aquele avião ao vivo na casa dele. Ah, é como é o avião. Olha, vai mas é que eu estou a cantinho, pá. Eu vou-me embora. Eu acho. Olha, olha pé. Olha, olha. Tchau, filha, filha... Eu, amiga, filha, filha, filha. Olha. Sabe, é muito importante, muito, muito importante, é mesmo uma boa causa, um ano muito triste, Abre-me porquê? É que eu pedi a minha cauda. Eu encontrei! Não encontrei o meu vizinho, mas encontrei cauda. Abre-me porquê? Abre-me porquê? Abre-me porquê? Abre-me porquê?